O Movimento dos Focolares celebrou os 50 anos da sua chegada na Amazônia. Domingo, no Hangar Centro de Convenções em Belém, a presidente e o co-presidente do movimento se encontraram com jovens e adultos de todos os estados da região norte, mas Maranhão e Piauí. Estavam presentes mais de 1.500 pessoas. É a primeira vez que a presidente do Movimento dos Focolares vem a Belém. A viagem faz parte da agenda de Maria Ema Osvote por ocasião dos 70 anos do movimento. Eu vim no Brasil para encontrar a comunidade do Movimento dos Focolares que está no Brasil. Eu tive a alegria de começar pelo nordeste do Pernambuco, onde começou a história do Brasil e a história do nosso movimento aqui. A visita à região norte coincide com os 50 anos do movimento na região. Esse ano nós temos a felicidade de receber a presidente do Movimento dos Focolares, Emãos, e o co-presidente, Giancarlo, que vem nos visitar e conhecer a vida do Movimento dos Focolares, como vivem os membros do movimento, conhecer mais de perto as experiências que cada um passa, que cada comunidade vive, o empenho social que essas comunidades estão abraçando junto com a igreja, então esse é um dos objetivos da viagem. O encontro conta com a participação de 1.500 pessoas que compartilham experiências da vivência no Carisma. Esse encontro é de fundamental importância para nós, membros do movimento, porque ele permite que a gente se una a todo o movimento dos Focolares no mundo inteiro. A gente sente com a presença dos fundadores aqui, a gente sente através das experiências nossas que nós vivemos aqui na nossa região, que a gente pode compartilhar com eles e aquilo que eles trazem também de todo o mundo do Movimento dos Focolares, de todos os outros países, a gente sente que o movimento é uma oportunidade de viver essa unidade com toda a obra do movimento no mundo inteiro. O encontro fortalece o movimento e ensina, uma experiência única para quem veio de longe viver esse momento. Vir para Belém significa muito para mim, porque me dá uma oportunidade de aprender com os atuais presidentes do movimento dos Focolares. Dentro de tantas dificuldades que foram para eu chegar aqui, eu pretendo aprofundar a minha vivência como um membro, ouvir deles, sugestões e crescer para que eu possa viver melhor na minha cidade. A essência do movimento dos Focolares é a unidade. A essência do movimento dos Focolares, que é um movimento que nasceu do seio da Igreja Católica, é a vivência do Evangelho. Viver o amor recíproco, ver nas outras pessoas a figura de Jesus e amar como se a si mesmo. Então, esse é o real objetivo do movimento dos Focolares, é a construção da unidade no mundo, que é vivendo o Evangelho concretamente. Eu comecei a contribuir com o Sateré Maué no sentido de fortalecer a língua deles e revitalizar alguns saberes tradicionais, por uma demanda deles. E a metodologia, digamos assim, o que motiva é o carisma da unidade, que se coloca um dos pontos, fazer-se um com aqueles que precisam. E isso era uma demanda dos indígenas e poucas pessoas se interessam por causas desse tipo. O movimento dos Focolares ganhou o Brasil. Em 1967, Dom Mário, que está aqui ao meu lado, levou o movimento para o Amazonas, Dom Mário. Como foi esse momento? Bom, olha, eu conheci o movimento quando era ainda seminarista, tinha 18 anos, né? E essa espiritualidade iluminou muito a palavra de Deus para mim, o Evangelho. E iluminou também a minha vida de seminarista, primeiro e depois de padre. Ainda fiquei, em 65, fiquei, me tornei padre, fiquei dois anos ainda como vice-diretor do seminário. Em 67, cheguei no Amazonas, precisamente na Diocese de Parintins. Eu me sinto um pouco um vovozinho, né? Porque comecei tanto tempo atrás, batizei, batizei muito das pessoas, que depois, mais tarde, eu celebrei o casamento deles, né? Toda vez que tem um encontro em Mariápolis, em Manaus, dá sempre aquelas 600, 700 pessoas. Eu me sinto um pouco, digo, pronto, olha, a gente semeou, mas essa semente cresceu e agora já é uma árvore, né? E tudo vem desse ideal que conquistou a gente, né? Que no fundo é Evangelho, não é nada de novo, não é que seja uma novidade, mas é um Evangelho tomado a sério, um Evangelho vivido, que o nosso ponto principal é viver a palavra, né? Vendo a palavra, você descobre o amor de Deus, descobre o amor ao próximo, descobre que é bonito viver em unidade. Então, quando estamos unidos, tem a presença de Jesus no meio de nós, é este Jesus que trabalha, não somos nós, né? O segredo está aí, viver, se crer bem, estar unidos com a união nossa. Jesus está presente e Ele age e converte todo mundo. A espiritualidade do Focolar é a espiritualidade da unidade, que todos sejam um para que o mundo creia. É a coisa mais atual, porque faz parte daquele testamento que Jesus deixou com a sua oração, junto aos seus discípulos, nos últimos momentos ali da última ceia. E por isso é plenamente atual, porque o nosso mundo hoje, ele se torna aberto, ele é tocado quando existe a comunhão, o relacionamento entre as pessoas. O que a igreja quer oferecer é este relacionamento. A vivência desta espiritualidade tem contribuído muito para o diálogo, para o relacionamento entre as pessoas, dentro da igreja católica, dos cristãos uns com os outros, e também o diálogo, relacionamento com pessoas que são de outros grupos religiosos, até de outras convicções. A vivência católica, dos cristãos e os outros, e também o diálogo.